Renato Amoedo, cinco minutos. É. Eu vou utilizar um minuto desses cinco pra fazer uma parte que não tem nada a ver com nossa discussão. Tem uns isentões aí dizendo que ele não foi nem o melhor nem o pior presidente. Minha pica. Certo? E cima do muro é do diabo. Certo? Não fazer nada quando você tem uma missão divina é servir ao diabo. Bolsonaro sabia que ele não era um presidente normal. Que a última chance de ter uma eleição de limpeza foi em 2018. A última eleição verdadeira que podia mudar alguma coisa na história do Brasil em 2018. Ele sabia disso. Ele sabia que tinha uma missão divina. Ele afirmou isso. Ele sabia que se Lula fosse solto ele seria candidato. Se fosse candidato ele venceria. Ele falou isso várias vezes. Bolsonaro falou várias vezes que é o executivo que determina a pauta porque o executivo é o dono do caixa. Ele afirmou isso mais de 20 vezes. Ele fez o que? Ele aprovou o que? Ele aprovou uma reforma do INSS de um mista. Certo? Fez a família de Guedes ficar rica. Os amigos de Guedes ficam ricos. A pauta globalista avançou mais com Bolsonaro do que com Dilma e Lula juntos. A pauta feminista avançou mais com Bolsonaro do que com Dilma. Dilma nunca me desarmou. Dilma nunca reduziu o número de armas que eu posso ter no Senar. Bolsonaro reduziu a metade o número de armas que eu posso ter. Bolsonaro me desarmou. Bolsonaro não tinha inteligência. Ele não podia entrar na internet e ler um artigo de Moro. Ele não sabia que Santos Cruz era um desarmamentista. Ele não sabia que Vilas Boas era um desarmamentista. Bolsonaro concorda. Ele não tinha inteligência. Você é uma média de que você anda. Se você andar com puta, você vai achar que você é puta normal. Se você achar... Se sua mãe for puta, você vai dizer, não, isso é minha mãe, né? Você não é como minha mãe, né? Se você andar com viado, com xin, cheira cocaína. Não, todo mundo cheira cocaína, né? Ele escolheu andar com quem? O Eantraub, tendo um grito de glória, deu uma de homem lá no negócio que vazou. Como é o nome do professor lá. Agora, ele botou pra fuder. Tinha um ou outro cara que dava um grito de glória. E esses vazamentos recentes mostram como esses autos oficiais consideravam esses loucos e idiotas, né? Pra fazer uma limpeza no país, pra ter inteligência, pra ter poder, pra ele ter governado, o que ele tinha que fazer era se cercar de pessoas que estivessem dispostas, dispostas a tudo. Lamarca tinha filho pequeno, né? Isso mandou pra Cuba. Bolsonaro podia ter levado a família dele pros Estados Unidos e nunca mais voltado. Se ele, de fato, não reconhecesse a eleição como verdadeira, ele voltaria pro Brasil? Se ele, de fato, considerasse que esse país é uma ditadura de exceção, por que ele voltaria ao Brasil? Porque tem medo. Das duas, uma. É isso que eu tô dizendo. Eu não sei se ele é um covarde absoluto ou se ele é um traidor absoluto. Das duas, uma. Eu não sei. Como você falou, é muito difícil você avaliar se ninguém tá no coração de outra pessoa. Mas se ele não for o traidor absoluto, ele é um covarde absoluto. Das duas, uma. Porque ou ele considera que esse país é uma ditadura e mesmo assim ele vem aqui se submeter e ser um agente pacificador e neutralizador dessa ditadura ou ele não considera ele é um mentiroso, né? Porque ele disse que a eleição era mentira e tal e ele acha que é verdadeira, né? Das duas, uma. Ou ele é o maior traidor dos 500 anos ou ele é o maior covarde dos 500 anos. Pode ser os dois também, mas aí já é mais difícil de avaliar. Voltando. Ele prometeu arma, reduziu as armas à metade. Ele prometeu desaparelhamento, só colocou esquerdista. Ele prometeu combater a corrupção. Nunca houve mais corrupção. Nunca houve mais aumento da base monetária. Olha, o covidão por ano foi muito maior do que o mensalão. O mensalão foi maior porque durou mais anos, né? A roubalheira do covidão foi pequena ou foi grande? Nunca houve mais gasto sem licitação nesse país. O que ele fez pra evitar isso? Bolsonaro colocou quantos anticomunistas em tribunais superiores? Zero. Zero. Quantos ministros anticomunistas que limparam, botaram vagabundo pra fora? Ele demitiu quantas pessoas? Ele suspendeu, auditou quantos concursos? Até o cara da Argentina lá, o merda de um cara tipo o PSDB, auditou, suspendeu milhares de concursos. Bolsonaro colocou quantos vagabundos pra fora da máquina? Zero. Zero. Ele não fez absolutamente nada do que ele tinha prometido. Ele disse que governou pra todo o Brasil. Ele governou pros inimigos dele. O professor Olavo que tem razão, né? Que a tática que nunca erra é você falar calmo e agir impiedoso. Ele falava, fazia bravata e na hora H ia lá beijar e tomava um contófoli e fazia o que o contófoli mandava, não é isso? Pessoal, mil quinhentos e cinquenta pessoas na live. Vamos dar like aí e se inscrever. Visitem minha livraria. Quem quiser colaborar, todos os links estão aí. Tem o link do livro do Paulo Cogos lá na minha livraria, o mínimo sobre Anarcocapitalismo e o livro Bitcoin Redpill do Renatão. Todos os meus livros também estão lá. Com a palavra Paulo Cogos, mais cinco minutos. Muito bem, Renato. Então, essa frase que você citou do Olavo, que é uma excelente frase, se nós aplicarmos essa mesma frase estoicamente, mais ou menos como Zenão de Sítio nos ensina, nós vamos ouvir, nós vamos avaliar a situação, nós vamos estudar a situação a fundo e vamos agir como nós devemos agir depois de ter juntado, feito confluir todas as forças a nosso favor. Então, o meu ponto é, você não está errado em muitas críticas que você fez ao Bolsonaro, ele realmente aprovou leis feministas, ele realmente cometeu um erro brutal de colocar o globalista Paulo Guedes na economia, um sujeito que eu nunca vou cansar de criticar, um sujeito que expandiu a base monetária para fazer valorizar as suas offshore, ao mesmo tempo que aprovou o auxílio emergencial que destruiu a capacidade da recuperação da indústria brasileira atingida pela ditadura sanitária, ele se cercou de melancias militares comunistas traidores da pátria, ele colocou um bando de sujeito falso direitista no STF, não estou negando isso. O meu ponto, Renato, é, você falar as coisas que você está falando no atual momento histórico é estratégico? Existe alguma alternativa ao Bolsonaro? Existe alguém com o mesmo capital político capaz de fazer frente à esquerda numa próxima eleição? A esquerda tem, a direita tem alguma alternativa a isso? Não, não tem. Então, é como se nós estivéssemos numa guerra e nós tivéssemos ali um capitão de artilharia, que é o caso do Bolsonaro, que errou vários tiros, que colocou gente ruim nas peças dos canhões, e o que nós vamos fazer agora? Abdicar da artilharia em plena batalha? Infelizmente, esse é o artilheiro que nós temos. Nós não podemos abdicar dessas peças de artilharia, o que nós podemos fazer é apontar objetivamente quais foram os erros de cálculo cometidos por esse artilheiro e continuar mandando fogo no inimigo, mesmo com o artilheiro imperfeito. E se alguma hora surgir algum artilheiro melhor, essa hora vai chegar e a hora de criticar o Bolsonaro vai chegar. Agora, você fez uma comparação, por exemplo, com o Bukele, em El Salvador. O Bukele realmente foi muito corajoso, foi muito perspicaz, foi muito pertinente, muito firme. Só elogios a Bukele. Porém, qual é o interesse que a nova ordem mundial que as elites têm imediato em El Salvador? Muito pouco. Se você comparar com aquilo que a nova ordem mundial sempre fez no Brasil, de instalar as esquerdas, a inteligência tcheca atuando no Brasil, o clube de Roma atuando no Brasil, os interesses nos minérios, os interesses nos nossos recursos hídricos, o fato do Brasil ser um país continental, com uma população enorme, é claro que eles estão muito mais infiltrados aqui e ainda considerando o tamanho do país, era muito mais difícil fazer alguma coisa no Brasil, era muito mais difícil para o Bolsonaro do que para o Bukele em El Salvador. Então, é uma comparação que não está levando em conta a realidade dos dois países. Agora, o que eu diria para você é o seguinte, o grande culpado nessa história toda é o exército brasileiro, a mesma instituição apodrecida que pariu o Lamarca que você citou. Só que o Lamarca, apesar da esquerda ter várias vertentes, eles nunca, ele nunca foi xingado pela esquerda. A esquerda deixa as críticas para a hora certa e nós da direita estamos cometendo o erro de nos criticarmos perante o inimigo, nos deslegitimando perante o inimigo no momento em que nós precisávamos de massa e coesão. E se você for apontar os erros específicos do Bolsonaro, eu te dou todo o apoio, mas deslegitimá-lo no momento em que não existe alternativa politicamente viável no curto prazo não faz sentido. A culpa, como eu disse, é do exército brasileiro e o Bolsonaro cometeu o mesmo erro que qualquer tiozão do Zap na porta do quartel em dezembro de 2022. ele confiou nessa instituição de traidores da pátria comandada por melancias. Ele, realmente, o Bolsonaro errou feio ali de não ouvir o Olavo de Carvalho, de não se cercar de libertários, de anarcocapitalistas, de conservadores, de verdade, de cristãos. Se cercou de um bando de generalzinho lixo igual o Santos Cruz, igual o General Ramos, igual o Vilas Boas. E esse é um erro que está difícil da direita se desvencilhar. Eu até digo que foi importante as pessoas irem para a porta do quartel porque agora nós podemos dizer os civis fizeram a sua parte e nós podemos apontar o dedo na cara desses prevaricadores de farda que é o exército brasileiro que ainda por cima se voltou contra o povo. Agora nós podemos facilmente colocar a devida culpa moral nas forças armadas porque eles não atenderam as demandas do povo. E o Bolsonaro, apesar dele ter sido presidente, com todos os seus defeitos, ele era mais um homem do povo, mais um homem amedrontado, mais um homem perseguido, com todos os seus problemas morais que qualquer um de nós pecadores tem, que confiou no exército. Ele também fez as solicitações dele e não foi atendido. Agora, olha para a história do Brasil, Renato. Me fala um governante do Brasil que tenha sido melhor que o Bolsonaro. Não estou falando que o Bolsonaro foi bom, é que realmente nós estamos mal historicamente. mas me fala um que foi melhor, eu diria Matias de Albuquerque que combateu os holandeses, Mendes Sá que combateu os invasores franceses, talvez o Carlos Luz e o Café Filho ali tentando impedir a tomada de poder pelos comunistas. Só. Então, historicamente, o Bolsonaro, apesar de todos os erros, permitiu uma janela onde nós fomos livres para expressar ideias de direita, onde nós fomos relativamente livres para acumular armas e munições, mesmo ele tendo reduzido o limite, ele facilitou o acesso, facilitou a emissão de CACs, foi uma janela importante e se fosse qualquer outra pessoa no lugar dele durante a ditadura sanitária, eu queria ver onde é que nós estaríamos. O próprio Trump foi muito mais ditatorial e impôs muito mais medidas restritivas do que qualquer aliado do Bolsonaro aqui. Então, tudo bem, não estou discutindo os erros que ele cometeu, mas se não fosse o Bolsonaro, o que seria de nós? É, respondendo a sua questão, se você for analisar as políticas institucionais e os índices macro, todos os presidentes foram melhores. Dilma foi melhor do que Bolsonaro. Dilma, em média, teve um PIB superior ao Bolsonaro, teve um aumento da base monetária menor do que o de Bolsonaro. Qualquer presidente, até Sarney, foi superior às instituições ao Bolsonaro. Sarney não desarmou a população, Dilma não desarmou a população, Bolsonaro desarmou a população. Bolsonaro garantiu que nunca mais haverá uma eleição nesse país. Vocês confiam nessas urnas inauditáveis? Vocês acham que vai ter alguma eleição no futuro? Eu discordo dos três principais argumentos do Cogos. Paulo Cogos tem muito mais formação lógica, teológica e tudo mais do que eu, mas a questão aqui não é de teoria, é de fato. É uma falsa dicotomia. Bolsonaro não é de direita. Não houve nenhuma medida de Bolsonaro de direita. Você dizer, ele fez o que o tio do Zap faria. Beleza, é verdade, mas ele era o comandante em chefe das forças armadas. Ele escolheu o comando do exército, bicho? Ele deu poder total aos melancias dos merdas. A Espanha, há 300 anos, desde o texto espanhol, diz o seguinte, quando um exército de leões é comandado por uma cadela, eles lutam como cadelas. Se um exército de cadelas for liderado por um leão, eles lutam como leões. não é isso? A tropa é o reflexo do comando. Qualquer pessoa sabe disso no interior. O sargento, o cabo, o soldado, eles defendendo. Você mudou o oficial de dia, vai mudar completamente o comportamento da tropa. É mentira o que eu estou dizendo? Bolsonaro deu poder total àqueles que mamaram. Mamaram durante 20, 30 anos e publicamente defendiam os armamentistas com vilas boas. O que você esperava depois disso? Eu recebi informações erradas. Porra, se no gabinete de transição você estava indicando gente filiada ao pessoal, porra, o que você esperava receber? Você esperava receber que tipo de inteligência? Nomeando Moro? Moro, ministro da justiça, um desarmamentista declarado, um totalitarista declarado. Pelo amor de Deus, ele chegou lá para pedir o cargo a Bolsonaro com as 10 medidas nazi, castro, fascistas, com medidas que foram criadas e defendidas por Stalin, Hitler e Fidel Castro. Porra, como é que o cara coloca um cara desse no início da justiça? Que espécie de inteligência ele recebia? Que espécie de... Se você é uma média com quem você anda e você se cerca de vagabundo de melancia, você vai ser o quê? Você vai se comportar como? Se você... Eu acredito, sinceramente, que Bolsonaro na hora de dormir... Agora não. Agora eu duvido que ele se ache homem. Não é possível que a essa altura do campeonato ele ache que as eleições foram legítimas e que é hora de pacificação. Eu acredito, sinceramente, que ele só está no Brasil para garantir que a impunidade dos filhos dele paga pela submissão dele. Não é isso? É a única explicação. Porque se ele realmente acreditasse que as eleições são inauditáveis e não foram honestas, ele tinha que sair do país, tirar a família dele do país e se dedicar a denunciar os crimes da ditadura. Não. Ele serviu durante quatro anos de agente de vaselina do PT e continua hoje. Ele foi à televisão pedir pacificação, submissão, defender que a MP do PT fosse aprovada, bicho. Ele veio aqui se comportar como uma cadela colocando a barriga para cima e pedindo que as pessoas acabassem. Agora está na hora de ajudar o PT. Essa é a função. É isso, direita? É essa a esperança de vocês? Acabou a eleição, porra? Acabou. É um estado de exceção. Nunca mais haverá eleição no Brasil devido à cadela. Acabou. Nunca mais vai ter eleição. Vocês acham que vai ter eleição? Vai chegar alguém decente e ganhar eleição? Eles estão donos dos partidos. Eles contam os votos. Eles escolhem quem pode ser candidato. E se você ganhar uma eleição, ele vai dizer que não valeu. Não aconteceu agora dezenas de casos de gente que não cometeu crime nenhum e teve mandato cassado? Nunca mais haverá eleição. E nunca mais haverá eleição devido à covardia ou à traição integral de Bolsonaro. Não é que ele errou. Errou é quando você faz uma coisa errada dentro de uma lógica. Todos os atos do governo, desde o gabinete de transição, foram de total submissão ao movimento esquerdista. Quando me refiro ao PT aqui, não ao partido PT. É o movimento esquerdista em geral. é PSOL, PCdoB. Ele nomeou pessoas ligadas intimamente a todos esses grupos. É isso que é rápido. Ele não chegou e atirou e errou os alvos. Ele atirou em nós. Ele acertou. Precisamente, o governo Bolsonaro, em qualquer medida macro, institucional, foi inferior à Dilma, à Lula, a todos os presidentes da nossa época, tempo de vida. Você perguntou qual o presidente melhor que Bolsonaro? Temer. para quem viveu um pouco mais, Itamar, que estabilizou a economia, ainda teve escândalo com mulher, pelo menos não tinha miadagem no meio, não ficava beijando os caras do STF que ele julgou com o Baterna. Eu responderia, em nosso tempo de vida, todos, até Collor, até Collor, fazendo as pessoas se matarem com confisco de poupança, em termos institucionais, não foi pior do que Bolsonaro. Bolsonaro.